Essa foi a terceira de uma série de três audiências públicas promovidas pela Comissão de Meio Ambiente para instruir o Projeto de Lei 5028 de 2019. A proposta cria uma política nacional de pagamento por serviços ambientais, com estímulos para os produtores rurais que adotem práticas de preservação ambiental em suas propriedades. Hoje, os convidados discutiram os aspectos econômicos da atividade que devem ser regulamentados. Para o advogado Ludovino Lopes, não é preciso legislar sobre a concepção jurídica do serviço ambiental, porque já existem leis em vigor que deixam isso claro. Ele citou o novo Código Florestal, promulgado em 2012. Lembrou também da lei que determinou o cálculo do PIB verde, sancionada desde 2017. E defendeu a ideia de que a nova lei deve tratar do ativo ambiental, da natureza econômica do que nós definimos como serviço ambiental. Legislar novamente sobre a concepção jurídica do que é um serviço ambiental não me parece necessário neste momento. Me parece mais necessário legislar sobre o ativo ambiental propriamente dito e legislar sobre a natureza econômica desse ativo. Se uma empresa tinha emissões de 10 e no ano seguinte ela passou a ter emissões de 8, esse 2 é um ativo que tem que estar colocado no seu balanço. O mercado olha um instrumento que você precisa precificar. Só que essa é a questão de como criar um sistema de preço que incentiva os agentes a tomar decisões ambientalmente corretas. Isso é muito complexo. Na nossa avaliação, métricas, definição de proporcionalidade, o que pode ser pago, o que tem que estar no contrato, isso tudo tem que ser definido em cada um pelos estados e pelos municípios. Poderia a lei sim trazer quais são as regras para um programa federal. Faz sentido. E o programa federal pode servir de inspiração, de guia para os programas locais. Será que quando que a população vai acordar? Porque sem a floresta em pé na Amazônia, não temos os rios voadores, não vai fazer chover no sul, não vai fazer chover no nordeste, no norte, no sudeste. Será difícil entender isso? Esse é um momento nessa audiência pública da gente também ter a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio emocional para entender que é possível sim. A gente fazer um pagamento para o serviço ambiental, é possível perfeitamente caminhar de mãos dadas sustentabilidade, gerando emprego e renda, alavancando a economia, mas tudo com responsabilidade, preservando o meio ambiente.